9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Atenção, prepare o seu coração, você vai se apaixonar, é pura emoção Você sente sua adrenalina subir, o show vai começar Foi tão belo o que houve entre nós Ainda sinto o seu calor e ouço o som da sua voz Não vá embora, salve o meu coração Esqueça o que passou e vem me amar Nossa história está se transformando em dor Deixando vazio onde existiu tanto amor Agora é o fim, é o fim do nosso amor Você me fez sofrer demais Quem sabe canta, quero ouvir Amor, mais uma vez Te peço, meu bem Não adianta pedir Já me decidir Tô indo embora daqui Me esqueça Desesperado ligou pro seu celular Mas uma mensagem diz que você não está Eu entro em banho Eu entro em pano e o coração aflito Eu sei que estou perdido Sem você, sem você Sem você, não dá Amor, mais uma vez Te peço, meu bem Não adianta pedir Já me decidir Tô indo embora daqui Me esqueça Você me fez sofrer Agora se arrepende É tarde demais Adeus, goodbye Vamos cantar, quero ouvir Esperantina Amor, mais uma vez Não adianta pedir Não adianta pedir Já me decidir Tô indo embora daqui Me esqueça Você me fez sofrer Agora se arrepende É tarde demais Adeus, goodbye Adeus, goodbye Meu amor, não me deixa Por favor, não me deixa Meu amor, não me deixa Adeus, goodbye Quem gostou, dá um grito Cadê o gritão da esperantina? Cadê? A segunda casa da explosão do sol Obrigado de verdade Vamos embora, meu patera Foi você Você que derrubou meu mundo Que tudo ia acabar Explosando, explosando, explosando Explosando o sol Joga a mãozinha pra cima Pra filmar Vai, 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 vai Che valendo A explosão Falei que foi você A culpada de tudo Foi você que derrubou meu mundo Quando falou na minha cara Que não dá ramo pra continuar Que tudo ia acabar Foi você A culpada de tudo Você que derrubou meu mundo Quando falou na minha cara que não dava mais pra continuar Vivi em Florenta, você não ia embora Sofri, chorei, me humilhei nessa hora Você não quis saber Como uma mala desapareceu Não parou comigo e nem me disse adeus Acabou com o meu viver Choraram e bebem por causa de você Tô de bar em bar, tá chorando e sobrendo Eu tenho outra solução, você me deixou na mão Eu saio da solidão, continuo bebendo Viva chorar e bebendo por causa de você Tô de bar em bar, tá chorando e sobrendo Eu tenho outra solução, você me deixou na mão Eu saio da solidão, continuo bebendo Bota a página! Ô, paixão! Vai, vai, vai Foi, foi, foi você a culpada de tudo Você Quando falou na minha cara que não dava mais pra continuar Que tudo ia acabar Foi você a culpada de tudo Você que derrubou meu mundo Quando falou na minha cara que não dava mais pra continuar Vem que implorei pra você não ir embora Sofri, chorei, me humilhei nessa hora Você não quis saber Arrumou a mala, desapareceu Tocou pra louco, vem que nem me disse adeus Acabou com o meu viver Viva chorar e bebendo por causa de você Tô de bar em bar, tá chorando e sobrendo Tô tentando a solução, você me deixou na mão Nossa renda, solidão, continua bebendo Viva a jorada e bebendo por causa de você Tô de barba, apaixonado sofrendo Tô tentando a solução, você me deixou na mão Nossa renda, solidão, continua bebendo Bota a barra Ô minha esperantina de açúcar Foi você Você que derrubou meu mundo Falou na minha cara Pra continuar Tira o pé, tira o pé Joga as duas mãos pro céu e espera a China Bate na palminha e sai do céu, vai Destaque pro time dos aparegueiros Bebemos e fumamos, mas é com nosso dinheiro E na torcida só entra Solta o grito que eu quero ouvir Explosiar Você entra a volta e bate o centro Abrindo uma garrafa Ele lavou, traz os costos, o resto é uma rodada O direito abre o som, o esquerdo abre a mala O forró já começou, beijou com a raparegada Destaque pro time dos aparegueiros Bebemos e fumamos, mas é com nosso dinheiro E na torcida só entra a raparenga Destaque pro time dos aparegueiros Bebemos e fumamos, mas é com nosso dinheiro E na torcida só entra a raparenga O lateral esquerda lança o seu comando O lateral direita já começa a chatecar O volante na espera já Com os esquemas, os zagueiros estão seguros Não deixa ela passar Destaque pro time dos aparegueiros Bebemos e fumamos, mas é com nosso dinheiro E na torcida só entra a raparenga Destaque pro time dos aparegueiros Bebemos e fumamos, mas é com nosso dinheiro E na torcida só entra a raparenga Cadê o bricinho das minhas apaixonadas? Rua, rua, rua Explosiar Explosiar O citravote bate o centro Abrindo uma garrafa Pelo outro dos copos Eu reservo uma rodada O direito abre o som O esquerda abre a mala O volante já começou a ver junto com a raparenga Destaque do time dos aparegueiros Bebemos e fumamos, mas é com nosso dinheiro E na torcida só entra a raparenga Rua, rua Destaque pro time dos aparegueiros Bebemos e fumamos, mas é com nosso dinheiro E na torcida só entra a raparenga Alegres e gostosas O lateral esquerda lança o seu comando O lateral direita já começa a se apegar O volante na espera já Com os esquema Os zagueiros estão seguros Não deixa ela passar Destaque pro time dos aparegueiros E na torcida só entra a raparenga Rua, rua, rua Destaque do time dos aparegueiros Bebemos e fumamos, mas é com nosso dinheiro Eu não quero ver ninguém parado Tira o pé, espera, tira Sai do chão Vai! Explosiar Destaque do time dos aparegueiros Bebemos e fumamos, mas é com nosso dinheiro E na torcida só entra a raparenga Destaque do time dos aparegueiros E na torcida só entra a raparenga Vamos, quebra! Rua! Explosiar Explosiar Quem gostou é só saltar o grite Amor, o que está acontecendo? Faz tempo que você me procurou Tem mais de um mês que você vive se escondendo Tô louca, louca pra fazer amor Você já não me beija, não faz Amor comigo, não morde O meu pescoço, não fala em meu ouvido Já tá criando lodo Tá fechando a vareta Amor, assim eu vou pular a cerca Eu vou pular a cerca Eu vou pular a cerca Amor, assim eu vou pular a cerca Amor, o que está acontecendo? Faz tempo que você me procurou Tem mais de um mês que você vive se escondendo Tô louca, louca pra fazer amor Você já não me beija, não faz a mão comigo Não molde o meu pescoço, não fala em meu ouvido Já tá criando louco, tá fechando a vareta Amor, assim eu vou pular a cerca, eu vou pular a cerca Eu vou pular a cerca, amor, assim eu vou pular a cerca Eu vou pular a cerca Amor, assim eu vou pular a cerca Mais um sucesso! É a cara do meu amigo cabeça Cercando, lhe azarando, você não quer me dar Se toca aqui eu tô na tua cola Doido pelo rala e rola Você não me dá bola pra chinemora Mas isso se quiser me conquistar Tem que ter swing pra me acompanhar Toda hora sou roqueira, porroceira Por você tô na bandeira Vem pra vida que eu deixo rolar Botar, tá, tá, tá o rap love no ar Botar, tá, tá o forró pra balançar Fazer valer, deixar acontecer Um rap love gostoso entre eu e você Botar, tá, tá, tá o rap love no ar Botar, tá, tá, tá o forró pra balançar Fazer valer, deixar acontecer Esse swing gostoso entre eu e você Tempo que eu tô filmando, encercando, lhe azarando Você não quer me dar Se toca aqui eu tô na tua cola Doido pelo rala e rola Você não me dá bola pra chinemora Mas isso se quiser me conquistar Tem que ter swing pra me acompanhar Toda hora sou roqueira, porroceira Por você tô na bandeira Vem pra vida que eu deixo rolar Botar, tá, tá, tá o rap love no ar Botar, tá, tá o forró pra balançar Fazer valer, deixar acontecer Um rap love gostoso entre eu e você Botar, tá, 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 tá O rap love no ar Botar, tá, 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 tá balançar Fazer valer, deixar acontecer Esse swing gostoso entre eu e você Mas isso se quiser me conquistar Tem que ter swing pra me acompanhar Toda hora sou rouqueira, porrozeira, por você tô na bandeira Vem pra pitar, que eu deixo rolar Bota, tata, um rap love no ar Bota, tata, um rap love no ar Fazer valer, deixar acontecer Um rap love gostoso entre eu e você Bota, tata, tata, um rap love no ar Bota, tata, tata, forró pra balançar Fazer valer, deixar acontecer Sim, para mim é bota, bota, balança Vai, vai, vai Tô passando o perdinho, passando o perdinho Vai Mais uma Tome-lhe, tome, tome-lhe, tome Vira a sapatinha, vira a sapatinha Tome-lhe, tome, tome-lhe, tome Tira o pé do céu que eu quero ver Vamos dançar a esperatina Ô galera, show Toma, lhe, tome Toma, lhe, tome Toma, lhe, tome Vira a sapatinha, vira a sapatinha Vira a sapatinha, vira Toma, lhe, tome Toma, lhe, tome Toma, lhe, tome Vira a sapatinha, vira a sapatinha Vira a sapatinha, vira Manda o teu pescoço, beijo tua boquinha Desço no teu corpo e dou tapinha na botinha Manda o teu pescoço, beijo tua boquinha Desço no teu corpo e dou tapinha Toma, lhe, tome Toma, lhe, tome Toma, toma Vira a sapatinha, vira a sapatinha Vira a sapatinha Tu já levou, lavada na rachada Da gostoso neguinha, agora toma na budinha Tu já levou, lavada na rachada Da gostoso neguinha, agora toma safadona Ô galera, é show! Vamos dançar Toma e come, toma e come, toma e toma, toma Vira a sua patinha, vai, vira a sua patinha, vai, vira Bota o teu pescoço, beijo numa boquinha Desço no teu corpo e dou tapinha ou na bujinha Bota o teu pescoço, beijo numa boquinha Desço no teu corpo e dou tapinha Toma e come, toma e come, toma e come, toma e come Vira a sua patinha, vai, vira a sua patinha, vai Tu já levou, lavada na rachada Tá gostoso, neguinho, agora toma na budinha Tu já levou, lavada na rachada Tá gostoso, neguinho, agora toma, toma Tu já levou, lavada na rachada Tá gostoso, neguinho, agora toma na budinha Tu já levou, lavada na rachada Tá gostando seu neguinho, agora toma na budinha Tu já levou, lavada na rachada Tá gostando seu neguinho, agora toma a safada Já levou, lavada na rachada Tá gostando seu neguinho, agora toma na budinha Tu já levou a banda na rachada, tá gostoso, neguinha Ô galera, show essa de esperantina Só em ritmo linda Vamos dançar Olha que vem nesse balanço, joga esse corpo pra cá Vem dançar comigo, rebolando sem parar Vem nesse balanço, joga esse corpo pra cá Vem dançar comigo, rebolando sem parar Todo mundo fica louco quando escuta esse som É o som da explosão, bom, que bom, que bom Todo mundo fica louco quando escuta esse som É o som da explosão, bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Esse é o som da explosão, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Vai aquecer do coração, olha que vem nesse balanço, joga esse corpo pra cá Vem dançar comigo, rebolando sem parar Vem nesse balanço, joga esse corpo pra cá Venha dançar comigo rebolando sem parar Todo mundo fica louco quando escuta esse som Eu sou da explosão, bom, que bom, que bom Todo mundo fica louco quando escuta esse som Eu sou da explosão, bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Esse é o som da guitarrinha, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Olha que sacode, neguinha, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Esse é o som da explosão, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Olha que vem nesse balanço Joga esse corpo pra cá Vem dançar comigo Rebolando sem parar Todo mundo fica louco Quando escuta esse som O som da guitarrinha é bom Que bom que bom Todo mundo fica louco Quando escuta esse som O som da explosão é bom Que bom, 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 que bom Esse é o som da explosão, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Vai agacendo o coração, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Esse é o som da explosão, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Agora dá uma paradinha Sacode, guitarrinha! Bom, que 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 bom Olha que balança, neguinha, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Esse é o som da guitarrinha, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Vai dar uma aceleradinha, acelera a guitarrinha Bom, que 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 bom Esse é o som da explosão, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Vai aquecendo o coração, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Esse é o som da guitarrinha, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Vem, vem, guitarrinha! Oi! Você me desprezou, hoje sem o seu amor eu sofro muito mais E liga o som do paredão, e liga agora se se toca a explosão As mina não vão embora não, daqui a pouco vai rolar o uísque E logo chega a noite pra gente goste Ligo pra Angela, Débora, Sandra, Glenilda Olha o celular, uma ligação não atendida Retorna a ligação pra saber quem é, alô Mas que surpresa é o meu antigo amor O que você quer se terminou comigo, não diga que está arrependida Agora sou eu que não te quero mais Esqueça o meu número e deixa em paz Eu já te falei que não tô mais afim Se não dá pra você, não dá mais pra mim Eu quero é sair na curtição Já aumentei o som do meu carrão Eu quero o MP me divertir Já chamei as gatas pra curtir Explosão do sol Vamos dançar galera de Esperantina Ô galera, show Você me desprezou Hoje sem o seu amor eu sofro muito mais E liga o som do paredão, e liga agora se se toca a explosão As mina não vão embora não Daqui a pouco vai rolar o whisky E logo chega a noite pra gente poste Ligo pra Angela, Débora, Sandra, Lenilda Olha o celular, uma ligação não atendida Retorna a ligação pra saber quem é amor Mas que surpresa é o meu antigo amor O que você quer se terminou comigo, não diga que está arrependida Agora sou eu que não te quero mais Esqueça o meu número e deixa em paz Eu já te falei que não tô mais afim Se não dá pra você, não dá pro Flavim Eu quero é sair na curtição Que aumentei o som do meu carrão Eu quero é beber, me divertir Já chamei as gatas pra curtir Eu quero é sair na curtição Que aumentei o som do meu carrão Eu quero é beber, me divertir Já chamei Esperantina pra curtir Eu quero é sair na curtição Que aumentei o som do meu carrão Eu quero é beber, me divertir Já chamei as gatas pra curtir Explosão do som Essa é a paixão do Brasil Vem dançar Só pra mim Só pra mim Vem dançar Vem dançar Hoje eu quero ver você bailando assim comigo Quebolando sensual com a mão no umbigo Hoje eu quero ver você bailando assim comigo Quebolando sensual com a mão no umbigo Se o mundo virou festa, vou ver você chegar Pra mim o que interessa é que eu sempre vou te amar Vem dançar Vem dançar Só pra mim Só pra mim Vem dançar Vem dançar Só pra mim Só pra mim Vem dançar Joga a mão e vem Esperantina Joga 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 a mão Vem 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 Oh Canta assim Mas tudo virou festa Quando eu ver você chegar Pra mim o que interessa E você vem continuar Vem dançar Só pra mim Só pra mim Vem dançar Vem dançar Só pra mim Só pra mim Vem dançar Vem dançar Vem dançar Só pra mim Vem dançar Vem dançar Só pra mim Só pra mim Vem dançar Vem dançar Esplosando o sol Fim do céu Com a expansão do sol Vamos se apaixonar! Explosão! Quem sabe canta se vai! Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou tua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou tua mulher e você é o meu homem Se dá um tempo pra minha cabeça Se dá minha vida antes que eu enlouqueça De novo com essa história, não queira se desculpar Você não vale nada o telefone, eu vou desligar Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou tua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou tua mulher e você é o meu homem A vida inteira te dei o meu amor Por um deslize Não mais me perdoou Foi tantas noites Sem o teu amor Tô tão carente Me perdoa, meu amor Se eu errei Foi porque não me olhou Eu te peço Me perdoa, meu amor Se dá um tempo pra minha cabeça Se dá minha vida antes que eu enlouqueça De novo com essa história, não queira se desculpar Quem sabe canta, eu quero ouvir Vá! Metaleira do Zóia A vida inteira te dei o meu amor Por um deslize Não mais me perdoou Foi tantas noites Sem o teu amor Tô tão carente Me perdoa, meu amor Se eu errei Foi porque não me olhou Eu te peço Me perdoa, meu amor Se dá um tempo pra minha cabeça Se dá minha vida antes que eu enlouqueça De novo com essa história, não queira se desculpar Você não vale nada o telefone e eu vou desligar Amor, por favor Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou tua mulher E você é o meu homem No século do Cicílio E essa é a paixão do Brasil Explosão de som Se você matar papai e neném Com esse jeito de dançar É bola, bola, mexe esse trem Que eu já tô no ponto pra filmar Faz triptease, faz triptease Tira, tira, vamos dançar Explosão do som Essa é a paixão Quando essa gatinha se rebola Eu morro de tesão Eu fico muito doido Essa danadinha se remexe e vai até o chão Eu vou me apaixonar Essa marquinha de biquíni é de enlouquecer Fico de graça Eu sou capaz de uma doideira pra tocar você Me leva pra casa Se você matar papai e neném Com esse jeito de dançar É bola, bola, mexe esse trem Que eu já tô no ponto pra filmar Faz triptease, faz triptease Tira, tira Olha a calcinha na regada E treme, treme a mudinha Cadê o som da condenada? Tira essa calcinha, vai danadinha Olha a calcinha na regada E treme, treme a mudinha Cadê o som da condenada? Tira essa calcinha, vai danadinha Vamos dançar, esperantina! Ô galera, show! Quando essa gatinha se rebola Eu morro de tesão Eu fico muito doido Essa danadinha se remexe Vai até o chão Eu vou me apaixonar Essa maquinha de piquinha De enlouquecer Fico de graça Eu sou capaz de uma doideira Pra tocar você Me leva pra casa Se você mata papai e neném Com esse jeito de dançar É bola, 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 mexe esse trem Que eu já tô no ponto pra filmar Faz tripetize, faz tripetize Tira, tira! Olha a calcinha na regada E treme, treme a mudinha Cadê o som da condenada? Tira essa calcinha, vai danadinha Olha a calcinha na regada E treme, treme a mudinha Cadê o som da condenada? Tira essa calcinha, vai danadinha Olha a calcinha na regada E treme, treme a mudinha Cadê o som da condenada? Agora joga a mão pro céu Só quem gosta de mulher Joga a mão em cima Que eu quero ver! Cadê o gritão da rapaziada aí? Agora as meninas Vem cá, vem cá, chega mais Dá uma viradinha pra galera Pra mostrar o visual Agora vem assim E bota a mão no joelhinho E vai descendo, e vai descendo E vai descendo, e vai descendo Bota a mão no joelhinho E vai descendo até o chão E vai quebrando, vai quebrando Olha a calcinha na regada E treme, treme a mudinha Cadê o som da condenada? Tira essa calcinha, vai danadinha Metaleira do Zóião Esclosão Bota pra gravar Bota pra gravar Alessio Bala, Clenilda Subora, Maurício Sucesso, Tchê, balada Vai, vai Será que é tão difícil de entender? Será que é preciso eu gritar Xingar você? Já percebi que estou enchendo o sábio Mas eu tô no meu direito Eu sou o teu namorado Para tudo, deixa eu ver se eu vi direito Você tá pensando que é meu dono? Ah, isso eu não aceito É melhor mudar seu jeito de pensar Peraí, deixa eu falar É porque eu te amo, porra Se eu pego no teu pé, dou um machado Se enche o teu saco É porque eu te amo, porra Veja só o papelão que está fazendo Você está quase me perdendo Mesmo assim eu te amo, porra E assim não dá pra ficar Melhor deixar de me amar Procure outra Mas é você que eu quero Deixa eu de te amar, danzorra Eu te amo, porra Olha só pego no teu pé, dou um machado Se enche o teu saco Se enche o teu saco Porque eu te amo, porra Veja só o papelão que está fazendo Você está quase me perdendo Mesmo assim eu te amo, porra E assim não dá pra ficar E assim não dá pra ficar Melhor deixar de me amar Procure outra Mas é você que eu quero Deixa de te amar, danzorra Eu te amo, porra Vai, velho Vai, velho Deixa eu de te amar, danzorra Eu te amo, porra Eu te amo, porra Vai, velho Vai, velho Vai, velho Ao vivo pra você dançar Cadê você, rapaz? Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita miriba Todo puteiro me conhece Sou o cara que alugou o caminhão Tá enchei de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita miriba Todo puteiro me conhece Sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Eu peguei fama de raparigueiro Minha ex-mulher diz que eu sou fuleiro Mas eu vou fazer juiz a fama Nasci muito doido, já nasci assim Se ela quiser gostar de mim Vai ter que procurar em outra cama Bora! Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita miriba Todo puteiro me conhece Sou o cara que alugou o caminhão Tá enchei de rapariga Vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita miriba Todo puteiro me conhece Sou o cara que alugou o caminhão Tá enchei de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Muita mulher, vai ter muita menina Todo futeiro me conhece, eu sou um cara que alugou Uma cidade vai encher de raparica Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita menina Todo futeiro me conhece, eu sou um cara que alugou Um caminhão pra encher de raparica E vai rolar muita putaria Por onde eu passo é só alegria Que eu marco lá e não venho pra ficar A vida ensina e eu aprendi Acima de tudo quero ser feliz Dá meu dinheiro Bora, cabeção! Cende a luz, vai! Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita menina Todo futeiro me conhece, eu sou um cara que alugou Um caminhão pra encher de raparica Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Todo puteiro me conheço, sou o cara que alugou um caminhão Vai encher minha rapariga, eu vou parar meu carro na frente do camarão Mas tem muita mulher, tem muita menina Todo puteiro me conheço, sou o cara que alugou um caminhão Puxa metal, pilada, puxa! Vai, 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 eu passo no gordinho Vai, 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 escuta o puto, puto Tomara que ele chegue que eu tô doida pra dar O meu cozido que acabei de preparar Tomara que ele chegue que eu tô doida pra dar O meu cozido que acabei de preparar Já são duas na madrugue e esse pop não chegou Pra comer o meu cozido que agora já esfriou Será que tá comendo lá na casa do vizinho? Ele é chegado a comer um viadinho Será que tá na casa da minha amiga flor? Ou tá comendo o outro amargou? O que que eu vou fazer se o meu cozido está esfriando? O jeito é dar pro Luiz que tá tocando Quem vai querer o cozido que acabei de preparar O caldo gostoso que só eu sei dar Quem vai querer o cozido que acabei de preparar O caldo gostoso que só eu sei dar Vou dar o meu cozido pro DJ Julinho Pra ele comer na subida do altar Vou dar uma provinha pro Mimi Logo que a festa começar O DJ Elton vai ficar olhando Eu não tô a fim de confusão A MC Marcela e a DJ Leng Não vão botar a mão no cozidão Tomara que ele chegue que eu tô doido é pra dar O meu cozido que acabei de preparar Tomara que ele chegue que eu tô doido é pra dar O meu cozido que acabei de preparar Já são duas da madrugue e esse bof não chegou pra comer Cadê ele? Será que tá comendo lá na casa do vizinho? Ele é chegado a comer um viadinho Será que tá na casa da minha amiga Flor? Ou tá comendo outro amargor? O que é que eu vou fazer se o meu cozido está esfriando? O jeito é dar pro DJ que tá tocando Quem vai querer o cozido que acabei de preparar O caldo gostoso que só eu sei dar Quem vai querer o cozido que acabei de preparar O caldo gostoso que só eu sei dar Vou dar o meu cozido pro DJ Reginaldo Pra ele comer na subida do altar Vou dar uma provinha pro Claudemir Logo que a festa começar O DJ Júnior vai ficar olhando Eu não tô a fim de confusão A MC Nayane e a DJ Mara Não vão botar a mão no cozidão Quem vai querer o cozido que acabei de preparar O caldo gostoso que só eu sei dar Quem vai querer o cozido que acabei de preparar O caldo gostoso que só eu sei dar Vou dar o meu cozido pro DJ Juninho Pra ele comer na subida do altar Vou dar uma provinha pro El Tinho Logo que a festa começar Os dois vão ficar olhando e olha Eu não tô a fim de confusão A MC Nayane e a DJ Mara Não vão botar a mão no cozidão Oi gente, mais uma vez estamos aqui reunidos Dessa vez em família Pra falar da gravação da explosão do som Do segundo DVD que foi em Esperantina Aqui foi o começo de tudo E aqui a continuação Meu filho Zaraque Luiz Tô com a asa branca pra vocês um pouquinho E muitas pessoas perguntam Por que de gravar o segundo DVD em Esperantina E o João vai explicar o motivo tão especial Bom, na verdade em Esperantina já existe uma tradição Uma trajetória de 25 anos Que a gente vem fazendo shows e shows Na cidade de Esperantina Tanto lá quanto na região de Esperantina E essa foi a razão da gente ter escolhido Esperantina pra fazer a gravação Do segundo DVD da explosão do som E esse foi um sonho dele Que iria realizar junto com a gente Mas infelizmente Deus o levou antes do tempo Pra isso eu vou entregar pra minha irmã Cleide Que faz parte da nossa família Minha irmã mais velha das mulheres A gente lamenta e sente uma tristeza enorme De ele não estar aqui presente Nessa segunda conquista Mas a gente tem muita fé em Deus Que todos os nossos sonhos serão realizados E mais um sonho que a gente tem Que a gente pretende realizar É que a banda atinja um sucesso nacionalmente Quem sabe até ir pro exterior E pra acontecer uma coisa dessas Primeiro ter fé em Deus E a banda, o trabalho da banda Os agitos Que eu vou passar pro meu cunhado aqui Que é a pessoa mais certa Pra fazer os agitos com a galera É isso aí Luiz Um abraço A galera de Esperantina Na região Por ter participado Do nosso segundo DVD Muita gente tava agitando de verdade Pulando, cantando E é muito gratificante pra gente Só tenho a agradecer Ao nosso público E aos nossos fãs Beijão aqui do Flavinho Quem viu a terra tremer Quem viu o sol se esconder Por entre nuvens quem viu Quem viu o tempo parar Sabe também lamentar Que o rei menino partiu Mas quem chora ou não se iluda Que o rei não morre e se muda Pro reino da ilusão Lá onde os astros se ouvem Lá onde mora Beethoven Lá onde mora o rei do baião Lá onde os astros se ouvem Lá onde mora Beethoven Mora o rei do baião Luiz, 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 Luiz Agora és estrela lá no céu Luiz, 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 Luiz O povo agradece o teu papel Luiz, Luiz, Luiz A asa branca A asa branca De estruçaliar Enquanto houver Sanfona O chote E o baião Teu nome Lembrará Uma canção Lá onde os astros se ouvem Lá onde mora Beethoven Mora o rei do baião Lá onde os astros se ouvem Lá onde mora Beethoven Mora o rei do baião Quem viu a terra tremer Quem viu o sol se esconder Por entre nuvens quem viu Quem viu o tempo parar Sabe também lamentar Que o rei menino partiu Mas quem chorou não se iluda Que o rei não morre se muda Pro reino da ilusão Lá onde os astros se ouvem Lá onde mora Beethoven Mora o rei do baião Lá onde os astros se ouvem Lá onde mora Beethoven Mora o rei do baião Luiz, Luiz, Luiz Agora és estrela lá no céu Luiz, Luiz, Luiz O povo agradece o teu papel Luiz, Luiz, Luiz A asa branca diz pro sábio Enquanto houve sanfona Enquanto houver sanfona O chote e o baião Teu nome lembrará uma canção Lá onde os astros se ouvem Lá onde mora Beethoven Mora o rei do baião Lá onde os astros se ouvem Lá onde mora Beethoven Mora o rei do baião Mora o rei do baião Mora o rei do baião Lá onde mora peu Se ve a facetinha Lá onde mora